e como desativar a legenda dos vídeos do youtube fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal e o vídeo de hoje é esse tema tá certo como desativar que as legendas chatas nem que aparecem nos vídeos e muitas das vezes atrapalha a visualização do tutorial tá bom então hoje vou te ensinar aqui de uma forma simples fácil e rápida aí é de como desativar essas legendas tá bom então se o vídeo já te interessa já aproveita aí para se inscrever em nosso canal e também para ativar o sino de notificações beleza então a gente vai clicar aqui é no aplicativo do youtube pessoal lembrando que não precisa você entrar aí na versão para computador tá certo é pelo o chrome você vai entrar normalmente aí é pelo aplicativo aí do youtube normal beleza eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui ó por exemplo aqui vamos ver aqui ó aquela legendazinha chata né que fica aqui no início do vídeo tá vendo aqui pessoal ó você bota para rodar o vídeo né e fica essa legenda aqui ó fica passando aqui ó muito chato isso né e eu vou te ensinar hoje aí como é fazer esse procedimento de uma forma simples fácil e rápida beleza vou botar aqui na tela cheia para vocês verem melhor aí pessoal seguinte aí a gente tá aqui né no vídeo e você percebe aí essas legendas né que é fica no meio na idade do tutorial né muitas das vezes ela acaba atrapalhando aí na visualização e para você tirar essa legenda é muito fácil você vai dar um clique na tela em seguida você vai com esses três pontinhos aí no canto superior direito aí na sequência vai abrir aqui pra vocês é denunciar qualidade e legendas né a terceira opção é você vai dar um clique aí em seguida vai abrir aqui ó desativar legendas né e português é gerado automaticamente né então você vai clicar aqui ó desativar a legenda beleza e aí em seguida você vai ver que já sumiu a legenda né beleza galera então é um vídeo muito simples não é muito rápido aí pra você que acompanha nosso canal né muitas vezes é principalmente você que é iniciante né tá com essa dificuldade aí remover a legenda e para colocar pessoal do mesmo jeito é muito fácil você vai clicar aqui ó no os três pontinhos novamente né no canto superior direito aí você vai na terceira opção legendas e aí você vai clicar português é gerada automaticamente e aí novamente você vai ver aqui a legenda vai estar de volta aí certo vou desativar aqui beleza né desativado então pessoal o vídeo de hoje é basicamente esse se foi útil para você já aproveita e aí para se inscrever no nosso canal para ativar o sino de notificações e a gente se vê aí no próximo tutorial valeu e aí 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 Obrigado.